A sombra da capela prosperou o povoado de Bom Jesus do Córrego, recebendo este nome em função do santo padroeiro e do ribeirão que atravessava as terras doadas para a construção da capela, em 1865. Só em 1953 foi criado o município, que passou a se chamar Córrego do Bom Jesus. Eu sou o Aron, e esse é o canal Sem Mapas, e nesse vídeo a gente vai te convidar a passar um fim de semana nessa cidadezinha linda que faz parte do circuito Serras Verdes, no sul de Minas Gerais. Bora? E aqui em Córrego do Bom Jesus existe uma árvore ouca, é um ponto turístico aqui. Vou contar um pouquinho a história para vocês. Aqui é um lugar particular, está vendo? Propriedade privada. Você consegue ver que a terra seca já está entortada, mas a gente vai tentar dar um jeito de encontrar alguém para perguntar. em Córrego do Bom Deus, Neve estar uma ordem. 急o de ter um tipo de distúrbio. 화� vi, chegamos na árvore ouca. Ela é todinha ouca. Será que dá para ver? Acredito que sim, até lá em cima. Vamos sair no almoçar, agora vai gostarzinho, no casarão, comida mineira, bora? Bom? Eu provei só a melhora por enquanto, tá uma delícia, vamos ver o restante. Olha essa cor. Está aprovado, o contrato foi de 50 reais, serve duas pessoas e a gente ainda embrulhou para a viagem. Isso é importantíssimo, almoço e janta. Depois de comer, fomos para o chalé Alto da Cascavel, em que ficamos hospedados, que fica no alto do Pico da Raposa. Esse vídeo não é uma publi, mas sim uma dica para quem não pode acampar e necessita de um pouco mais de estrutura e conforto para vir com a família. Os donos têm uma extrema preocupação com o impacto no meio ambiente. E tudo é orgânico e sustentável. Para a gente, a melhor parte do chalé é à vista. E aí 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 Para a gente, a melhor parte é à vista ao amanhecer. Você pode ver mais de 20 tipos de aves diferentes, típicas da Serra da Mantiqueira. No outro dia, a gente foi na nossa cachoeira preferida, a Cachoeira dos Henriques. Ela não fica tão próxima assim de Correio do Bom Jesus, mas vale dar uma passadinha lá, se você estiver por um pouco mais de tempo. Mas esse é um assunto para eu contar em outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e que você dê um joinha se você gostou de fato. Então se inscreve no canal para você não perder os próximos. E é isso, pessoal. Pega o seu mapa e bora viajar, porque a aventura ainda está só no começo. E aí Tchau, tchau.